As flexibilizações do decreto anterior foram mantidas para esta segunda semana de maio em Caxias. O novo decreto tem validade de uma semana, valendo até domingo dia 16. Somadas as permissões, o Poder Executivo também autorizou a realização presencial de reuniões e eventos públicos e privados, com limite máximo de até 50 pessoas. As medidas que permitem o retorno de mais atividades em Caxias são resultados de dados animadores, disponíveis no boletim epidemiológico. O percentual de ocupação dos leitos próprios para a Covid-19 se mantém em 50%. Os de retaguarda não chegam a 30%. Nas últimas 24 horas, o município não registrou nenhum óbito. A Câmara Municipal também aderiu o novo formato para as sessões plenárias. Ocorreram de forma híbrida. Com certeza, a Câmara é a caixa de ressonância dos caxienses, do parlamento caxiense. E hoje já começou a sessão híbrida, alguns parlamentares na Câmara e outros em casa, intercalando por sessão subsequentes. Começou também hoje o grande expediente, a tribuna. Hoje o nosso amigo Charles James já fez uso da tribuna e combatendo as desigualdades que hoje se encontram em Caxias. O governo municipal manteve a restrição apenas para as aulas presenciais da rede de educação de Caxias. Não há data prevista para o retorno destas atividades.